Música Fala galera do nosso canal, Selvagem BJJ A posição de hoje é uma raspagem de Della Riva, o grande mestre Della Riva Mandar um abraço para o Magrão, lá da Bahia, meu parceiro, aluno do mestre Della Riva A gente vai fazer essa variação aí da raspagem hoje para frente, espero que vocês gostem Osso! Música Bem galera, estou fazendo a guarda aqui com a Janaína, ela levanta a perna para buscar um melhor ângulo para a passagem Eu faço o laço de fora para dentro, apoiando aqui a parte da frente do meu pé na cintura Faço um volantinho no braço e jogo meu joelho para cima, fazendo um desequilíbrio Quando eu caio, eu já jogo meu joelho em flecha aqui para fora, procuro a esgrima E escorrego já buscando direto a passagem Bem galera, essa aí foi a posição da semana Uma raspagem bem simples, bastante eficiente Colocar em prática nos treinamentos, sempre com a supervisão de um professor graduado Posse! Música Música Música